Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 10 melhores alimentos pra te ajudar a preservar a sua aparência de uma pessoa mais jovem. Esses alimentos, eles são impressionantes pra você evitar o envelhecimento precoce, tá? Um dos problemas relacionados a envelhecimento precoce nos dias atuais é insulina alta e também glicemia alta. Você pode ter os dois, você pode ter insulina alta, glicemia alta e você pode ter glicemia alta e ao mesmo tempo insulina baixa. Acontece também isso daí. Aquelas pessoas com propensões ao diabetes e ao pré-diabetes, essas são as mais afetadas. Então vamos aos nossos alimentos anti-envelhecimento. O primeiro deles, tá? Que eu quero colocar aqui é o ovo. O ovo você sabe que é o segundo melhor alimento do mundo. Junto aqui eu vou colocar também o salmão, a sardinha e a tilápia. Porque esses peixes, eles contêm ômega 3. Ômega 3 por cascata, ele é um anti-inflamatório, tá? E isso vai prevenir que você tenha inflamação, vai prevenir que você tenha oxidações aí que não deveriam. O segundo aqui é a cebolinha, a cebola e o pepino. Principalmente a cebola e a cebolinha, que tem aqui alguns compostos sulfurados, que vão prevenir muitos problemas patológicos, principalmente no que diz respeito ao cérebro, tá? Ao sistema nervoso, aos neurônios, que é dependente de enxofre pra estar bem, bem funcionante. O terceiro é o espinafre. O espinafre, ele tem alguns compostos muito interessantes, principalmente a luteína e também o ácido alfa-lipoico, que são antioxidantes bem interessantes pra preservação da nossa saúde, e com isso evitando envelhecimento. A cenoura é um bom alimento por causa das grandes quantidades de beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. E a vitamina A, ela é muito importante, principalmente no que diz respeito aos nossos olhos, à visão. O quinto são os alimentos fermentados, por exemplo, como o kefir e também o natô, que é a soja fermentada, que contém aí uma proporção muito interessante de vitamina K2. A vitamina K2, ela vem sendo estudada há algum tempo e tem demonstrado grandes efeitos no que diz respeito à preservação da saúde, principalmente evitando o envelhecimento. Eu falei também do kefir, porque na verdade todos os fermentados, eles produzem bastante nutrientes importantes. No caso do kefir, ainda tem uma coisinha mais bacana ainda, que ele é um probiótico, né? Ou seja, você tem várias cepas de lactobacilos ali, que são muito importantes para o nosso intestino. Número 6, acerola, tá? Todos os alimentos que contém vitamina C, porque a vitamina C, ela protege você de muitas coisas, principalmente do envelhecimento precoce. Eu tô falando da acerola porque é a frutinha lá que tem a maior quantidade de vitamina C. Mas existem outros alimentos que também contém vitamina C e é muito interessante você estar usando, por exemplo, como limão, a laranja, a bergamota e por aí vai. Frutas vermelhas são ricas em licopeno, que também é muito interessante, principalmente na preservação e aí pra você não ter câncer de próstata, tá? Ajuda bastante a prevenir, ou seja, também é anti-envelhecimento. O que eu posso colocar junto aí? Eu posso colocar a melancia, posso colocar o tomate, posso colocar aquelas frutinhas como goji berry, até a uva, ela vai entrar aqui, ela não é vermelha, mas ela é mais escura, mas existe uma coisa muito interessante na uva, tanto no suco quanto no vinho, que é o resveratrol, que a gente já sabe que o resveratrol, ele é anti-envelhecimento. As oleogenosas, que são as castanhas, né? Aí você pode colocar macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, nozes e por aí vai. Todas as castanhas são muito interessantes, porque elas contêm muitos nutrientes e principalmente gordura boa, tá? Muitas dessas castanhas contêm ômega 6 de qualidade, algumas delas ômega 3 e também ômega 9, que é muito importante pra você manter a sua saúde, principalmente a longevidade. O nosso nono aqui é o chá verde, ele contém bastante compostos fitoquímicos, né? Que a gente chama de complexo fitoquímico e é muito interessante, inclusive já foi testado aí na prevenção de alguns cânceres, tá? Então eu fiz uma misturada aqui de alimentos, falei da uva lá junto com as frutas vermelhas e tá faltando mais um, mas lá no primeiro eu coloquei o ovo junto com o salmão. Então acabou na verdade que dando 9, mas os 2 que eu coloquei junto misturado ali, que é o vinho tinto, o suco integral da uva e o ovo, a gente acaba tendo na verdade que 11, tá? 11 alimentos que eu falei sobre eles que são anti-envelhecimento. Pra você ter um conhecimento mais profundo a respeito de tudo isso que eu acabo de dizer pra você, principalmente da alimentação, que é a chave primária pra você ter uma boa saúde, você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil, tá? Aí você vai ter um conhecimento muito mais amplo, mais profundo sobre todos esses assuntos que envolvem dieta, que envolvem nutrientes, que envolvem oligoelementos, plantas medicinais, tá? Básico de terapia chinesa, né? Que é a medicina tradicional chinesa, fisiologia humana, patologia. São muitas as disciplinas, tá? São mais ou menos 20 disciplinas que você vai ter nesse curso. É um curso com uma duração de dois anos, são 24 meses, e no decorrer desses 24 meses você vai aprender muita coisa. São mais de 1.800 horas-aulas, incluindo aí as suas tarefas extra-classe, tá? As aulas são online e ao vivo você vai poder interagir em real time com o seu professor na sala de aula virtual e também com seus colegas de classe, tá? É muito interessante. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e estará pronto para o mercado de trabalho, inclusive tendo a sua própria clínica, atendendo seus clientes, pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais. São muitas as oportunidades que você pode ter se você se formar em naturopatia, que é uma profissão, tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E o conhecimento que você vai adquirir, além de você poder exercer essa profissão, você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, dos seus filhos, dos seus tios, dos seus netos. Você não vai precisar ficar dependendo de terceiros para cuidar da sua saúde para você, né? Tem gente correndo para baixo e para cima aí, vai um especialista, vai um médico, vai um outro médico especialista e nada resolve, ele continua com o problema. Mas se você aprender a cuidar da sua saúde, com certeza você vai ter muito mais poder e autonomia sobre você mesmo, entendendo como usar os alimentos e muitas outras estratégias para você manter a sua saúde e também para você resolver problemas de doença. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, faça lá o seu cadastro, fale com o PhD Dr. Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de Naturopatia Clínica Avançada. E aí